Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é Padrões Superiores. Quando vamos para os 10 mandamentos, percebemos que os 3 primeiros falam sobre a nossa reverência, o que devemos fazer em relação ao amor que sentimos por Deus. Já os 6 últimos mandamentos falam sobre a nossa dedicação para com o nosso próximo, demonstra o nosso amor e respeito para com eles. Mas o quarto mandamento, se observarmos bem, é uma junção das duas coisas de demonstração, tanto de amor para com Deus, como para com o nosso próximo. Ao mesmo tempo que devemos descansar e mantermos uma comunhão profunda com Deus, também devemos promover descanso para aquelas pessoas que estão conosco e também para os próprios animais. Isso demonstra uma verdadeira demonstração de amor, pois permitimos que essas pessoas descansem, que as suas células sejam renovadas, assim como a nossa. O povo de Israel passava por vários tipos de descanso. Um deles era que a terra descansasse no sétimo ano. E isso demonstrava uma confiança grandiosa no poder de Deus, pois no sexto ano eles precisavam confiar que colheriam o suficiente para o sexto e sétimo ano. E no oitavo ano eles também precisariam confiar que Deus lhe daria semente suficiente para fazer uma boa plantação e também dar alimentos para aquele ano. Olha que prova de confiança e total dependência de Deus. Além disso, Deus também deixou uma outra forma de descanso para o povo de Israel, que é o ano jubileu. O que consistia esse ano? Era um ciclo de cinquenta anos. Primeiro, o povo deveria passar por sete ciclos de sete anos, no caso daria quarenta e nove anos, e no quinquagésimo ano a terra deveria descansar, para que os pobres pudessem colher, para que os escravos pudessem ter a chance de ser libertos. E assim a justiça de Deus reinaria em toda a terra de Israel. Quando vamos para todos os mandamentos do Senhor, o que Ele de verdade quer promover é justiça e amor para com o nosso próximo e comunhão para com Ele, o nosso Deus. No finalzinho da lição tem uma pergunta para lermos, refletirmos e respondermos, que fala o seguinte, de que meios práticos você dispõe a fim de desenvolver e aprimorar sua dependência de Deus? É uma pergunta bem pessoal, mas ao mesmo tempo universal, que através da oração, da leitura da palavra de Deus, do exemplo de pessoas da Bíblia e também de nossos próprios exemplos pessoais, em que Deus operou grandes milagres. Através de tudo isso, nós podemos sim desenvolver uma confiança plena no nosso Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor pensa em cada detalhe de nossa vida. Ensina-nos a confiar plenamente no Senhor e a dedicarmos o nosso amor ao Senhor e também para o nosso próximo. Dê-nos um dia em sua bondosa companhia. Ensina-nos também a ser exemplos vivos de que conhecemos o Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e nos reconhecer como verdadeiros representantes do Senhor aqui nessa terra. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!